Varavinha, vai novinha A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Varavinha 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 Vai novinha Vai novinha A novinha senta pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A pegada que ela tem, a pegada que ela tem